oi 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 a gente tá falando gelo nada gente café velho Põe aquele restinho de café que sobra Acabou a produção? Acabou Olha lá, gente A arte Fazer um copo bem recheado Aí aqui a gente coloca raspadinha café Gelo Gente, esse copo aqui É o copo Clear Tá? Deu uma gaguejada aí Então eu peguei essa conchinha aqui Ficou achando interessante Aqui, ó Deu certinho Tá vendo? Coloquei aqui a minha raspadinha de café Congelado Vou completar aqui agora com Leite Esse trem eu acho que não vai prestar, hein? E aquele toque final, né, galera? O toque final a gente vai colocar um pouquinho de cobertura Rochel Colocar um pouquinho da de chocolate Um tequinho da de caramelo E vai vir um toque final E o toque final O ovo maltinho Só um tequinho, galera Fala sério, hein? Hihi! E aí, se você gostou Curte, compartilhe Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!